Olá, tudo bom com vocês? Infelizmente, meus queridos, Legacies está em uma pequenina pausa nessa quarta temporada, né? Recesso do final de ano, os atores também precisam descansar. Inicialmente, a Senhora CW tinha anunciado que a série ia voltar no final de janeiro, mais precisamente no dia 27, mas infelizmente essa semana a gente acabou descobrindo que isso não vai acontecer. Então, só pra deixar vocês aí alinhadinhos, até o momento a gente não tem uma data específica para o retorno de Legacies, mas qualquer coisa eu falo pra vocês aqui no canal ou nas minhas redes sociais, vocês já sabem. Mas como vocês também já sabem, nesse canal aqui a gente não tem descanso. E exatamente por isso, estou voltando com os vídeos de Legacies, mesmo sem episódios Sim Senhor. Vamos teorizar, vamos falar sobre os personagens, não prometo que vai sair toda segunda-feira, mas eu vou tentar, tá? Pensando nisso, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre ele, o personagem icônico, o meu personagem preferido desse universo, vulgo Klaus Michelsen. De acordo com toda a história da quarta temporada, a gente fica especulando sobre a aparição do personagem em algum momento. Afinal de contas, essa temporada tem focado muito na história da Hope e sua família. A gente teve até mesmo a aparição da Rebecca Michelsen. Na minha opinião, esse é o momento perfeito para o Klaus aparecer e eu vou explicar pra vocês no vídeo de hoje, porque a gente vai falar sobre as possibilidades desse personagem aparecer nessa temporada e eu preciso dizer pra você ficar até o final desse vídeo. No final desse vídeo eu vou falar sobre um objeto mágico, um objeto que pode fazer o Klaus, e não somente o Klaus, mas também a Hayley, o Elijah ou qualquer outro personagem que morreu aparecer, sim. Chega de conversa que eu já enrolei muito nessa introdução e bora pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero muito falar sobre os fãs. Sim, esses fãs que ficam falando que é impossível do Klaus aparecer em Legacy. Gente, sério mesmo que vocês acompanharam esse universo? Afinal de contas, The Vampire Diaries foi uma série muito conhecida por não matar ninguém, de verdade. A gente tinha alguns personagens que morriam e voltavam à vida, assim, com muita, muita, muita facilidade. Sem contar que a gente já viu o que aconteceu com vários personagens depois que eles morreram. Então, um personagem morrer nesse universo não significa necessariamente que você nunca vai vê-lo na sua vida. Agora, o ator querer participar de Legacy, aí sim é uma grande dificuldade. Afinal de contas, o ator Joseph Morgan, que vive o Klaus, ele já falou inúmeras vezes, inclusive pra uma criança que parecia ter o quê? 10 anos, 8 anos, sei lá. Ele disse que jamais participaria de Legacies, afinal de contas, a história do Klaus já acabou. E ele até brincou dizendo que não queria participar de uma série a qual ele não seria o protagonista. E a única coisa que eu tenho vontade de responder para o Joseph Morgan quando ele fala isso é, meu querido, o Klaus, ele é protagonista independente de qual série ele vai aparecer. Pode criar um spin-off depois de Legacies, que pra mim o Klaus sempre será o verdadeiro protagonista dessa história, pois icônico, né, queridos? Então, desde a primeira temporada, rola esse boato que o Klaus pode aparecer em algum momento. Porém, nessa quarta temporada, pra quem acompanha os bastidores, tá ligado que os boatos estão cada vez mais fortes, justamente por conta de toda essa história da quarta temporada, com a Hope sem humanidade. Fora que também é uma temporada que, se você reparar, eles estão se baseando, assim, praticamente a história inteira em The Originals. A gente tem várias referências pra essa série. A gente teve a Rebecca aparecendo. A gente tem agora a Aurora, que é a ex-namorada maluca do Klaus, que também apareceu como uma das vilãs. Então, eu sei que eu posso estar me iludindo demais. Mas, porém, depois de tudo que aconteceu na história, eu acho que absolutamente qualquer coisa pode acontecer agora. Mas vamos falar de alguns fatos aí, em relação ao Joseph Morgan, que é um ator que eu acompanho, assim, absolutamente tudo que ele posta, e tô, ó, ó, de olho. O ator, ele é muito, muito, muito brincalhão, gente. Então, eu não consigo levar ele tão a sério assim em algumas coisas que ele fala. Por exemplo, ele sempre fala que nunca vai aparecer em Legacies, certo? Certo. E aí, os fãs já tinham esquecido. Quer dizer, ninguém, eu acho que esquece de verdade, sobre o Klaus Michelsen. Mas aí, os fãs começaram a se contentar com o fato de que ele jamais participaria. Mas sabe o que ele também falou que jamais na sua vida ele teria? E mesmo assim, ele teve? Um TikTok. Pois é. Vamos comparar aí com o TikTok. Afinal, o Joseph, ele ficava debochando. Ele ficava rindo, tipo, eu ter um TikTok, meus queridos, jamais. E aí, eu te pergunto, adivinha o que aconteceu? Sim, ele criou um TikTok. E eu tô dizendo tudo isso pra vocês porque, recentemente, o Joseph Morgan, assim, do nada, sem ninguém perguntar absolutamente nada, ele mudou a bio do Instagram dele para a seguinte frase. Atualmente, não aparece em Legacies. E aí, eu te pergunto, pra quê ele fez isso? Pra quê? Sem contar que o ator tem falado bastante sobre uma produção misteriosa que ele tá fazendo, que ele tá gravando. Porém, ele não pode falar nada a respeito. Quando a Claire Holt estava em gravação desse episódio especial de Legacies, ela falou a mesma coisa. Ela falou, nossa, eu tô indo pra um trabalho aí misterioso que eu não posso falar ainda. Estou viajando a trabalho pela primeira vez, depois de ter filho, que não sei o quê. Claro que ele vai tentar dar aquela disfarçada. Então, quando a galera fala alguma coisa em relação ao Klaus, ele sempre fica falando, não, gente, vocês têm que superar. Eu tô falando de uma produção nova, nada a ver, produção antiga. Só que, às vezes, dá a impressão, principalmente que esse negócio que ele colocou na bio, que o próprio ator, ele não superou. A gente não superou o Klaus e ele também não superou. Afinal de contas, foi um personagem que marcou e muito a carreira dele. Recentemente, também, nos seus stories, ele tava falando mais uma vez sobre essa gravação com uma carinha de Klaus Michael, sendo que vocês não têm noção. E aí, ninguém perguntou nada. Ele falou, ah, tô gravando, não sei o quê. E aí, ele termina com um... Não, não é Legacies. Em seguida, já dá aquela risadinha sarcástica que quem conhece o Joseph Morgan sabe que ele tá escondendo alguma coisa, certamente. Ou ele tá gostando mesmo do engajamento nas redes sociais, porque qualquer pista, qualquer coisa que ele falar do Klaus, certamente os fãs vão surtar. É então assim, né, gente? Eu sei que eu estou muito louca, eu sei que eu me iludo muito fácil, mas em relação ao Klaus, eu nunca me iludi tanto quanto eu estou iludida no momento, justamente por conta dessas coisas. Porque o Joseph Morgan é assim, quanto mais ele fala e quanto mais ele insiste que não vai aparecer em Legacies, mas eu acredito que ele vai aparecer sim, porque ele poderia simplesmente não falar nada, mas, né, gente, qualquer coisinha ele... Tá, não, não é Legacies. Ah, não sei o quê, Joseph Morgan, você gosta de, sei lá, você gosta de comer hambúrguer? Aí ele fala, sim, eu gosto de hambúrguer, mas não é Legacies. Mas ok, tá, gente? Eu só queria deixar vocês por dentro mesmo sobre os bastidores, sobre o que está acontecendo, porque tem gente que não acompanha aí os atores nas redes sociais. Mas bora falar sobre as possibilidades do Klaus aparecer em relação ao roteiro mesmo, sobre a história da série. Afinal de contas, o personagem está mortinho da Silva. Bom, nessa temporada, nós estamos acompanhando muito a história do Nimbo. Uma coisa que eu ainda não sei se eu gosto, se eu desgosto, mas nós temos o Landon, que faleceu, coitado, a própria Hope matou ele. A gente também tem o Ted barra Necromancer, que morreu e também está no Limbo. E a gente tem o Alaric, que também teve uma morte cerebral aí, acabou morrendo, então ele está em coma no hospital, mas a cabecinha dele morreu e ele está no Limbo também. Com isso, a gente tem acompanhado os personagens fazendo de absolutamente tudo para poder sair dali e voltar, né, para o mundo real. Só que a gente acaba entendendo sobre essa história de que as pessoas que morreram e estão ali não necessariamente seres sobrenaturais, como acontecia com o outro lado, que era essa dimensão que existia em The Vampire Diaries, mas só tinha seres sobrenaturais. Aqui a gente tem uma grande mistura. Tem humanos, tem monstros, tem vampiros, tem tudo que você quiser. Enfim, são pessoas que têm assuntos inacabados e precisam, né, consertar tudo isso, precisam acabar com esses assuntos aí para conseguir ir para a paz. A nossa querida Hope Michelson, ela também já deu uma pequenina passadinha aí no Limbo. E nesse momento também a gente acaba tendo algumas referências e algumas pistas de que o Klaus pode estar sim no Limbo. Ela acaba se lembrando deste momento lá da primeira temporada de Legacies, quando o Necromancer fala para ela que o Klaus realmente morreu com amor no seu coração, né, que ele não desapareceu, não foi para o inferno, que não existe mais nem nada do gênero. Mas ele acaba confirmando que o Klaus ainda não está em paz. E ele diz que o Klaus só vai conseguir a sua paz quando a Hope conseguir a paz dela. Não sei para vocês, mas para mim isso é uma grande ponta solta. Eu acredito que os roteiristas realmente fizeram isso propositalmente desde a primeira temporada, porque certamente o sonho deles é que o Klaus em algum momento apareça, porque eles sabem que a partir do momento que o Klaus aparecer, a audiência de Legacies vai, uuuh, lá em cima. Eu sei que muitos fãs acabam dizendo que o Klaus aparecendo em Legacy seria uma ofensa para as outras séries, afinal, como que um híbrido como o Klaus, esse personagem icônico, vilãozinho, que acabou não sendo mais tão vilão assim, né, que matava todo mundo, como que ele vai aparecer em uma série que teoricamente é mais infantil, que tem vampiros, dragões, que tem uns seres, uns monstros horrorosos. Eu entendo esse sentimento. Talvez se eu não acompanhasse Legacies, eu também teria esse sentimento. Mas, assim, né, queridos, você pode se recusar a acreditar, você pode não assistir Legacies, mas não adianta. Ela sempre fará parte do universo de Dave and Power Diaries, você querendo ou não. Se eles criaram, existe. Se a Rebecca apareceu, existe. Entende? Nós temos os mesmos personagens, a gente tem a história baseada ali, a gente tem os filhos de alguns personagens, Então, pode se recusar a acreditar o quanto você quiser. Isso não vai tirar o fato de que Legacies existe e faz parte do universo. Pensando nisso, eu, particularmente, iria adorar se eles meio que corrigissem algo que eles não fizeram no final de The Originals. Como assim, Aline? Relaxa que eu vou explicar. Uma das reclamações de alguns fãs do final de The Originals foi o fato do Klaus e Elijah terem morrido no final e, ainda por cima, a gente não vê o que aconteceu com eles depois deles terem morrido. Afinal de contas, é aquilo que eu falei pra vocês. Em Dave and Power Diaries, os personagens morriam, mas a gente via se eles foram pra paz, se eles foram pro outro lado, se eles foram pro limbo, por exemplo. Assim como aconteceu, por exemplo, com a Helena, que na linha temporal de Legacies, nem ela nem o Damon ainda morreram, mas, eventualmente, eles vão morrer. Afinal de contas, os dois são humanos. Não que isso queira dizer alguma coisa, né? Porque o Matt é humano e ele não morre, mas os imortais morrem. Enfim. Só que aí, no final de The Vampire Diaries, a gente vê a Helena reencontrando a sua família. Uma cena, assim, muito fofinha. E a gente também vê o reencontro do Damon e do Stefan, que já tinha morrido há um tempo. Só que, em relação ao Klaus e o Elijah, eles simplesmente viraram um pauzinho. E é isso. A gente não sabe se eles tiveram paz, se eles estão no limbo, por exemplo. Então, isso pode ser uma coisa já premeditada, até mesmo da Senhora Julie Plec, pensando em algum momento do Klaus aparecer, do Elijah. Enfim, afinal de contas, a gente sabe que a última temporada de The Originals, ela já foi meio que sacrificada pra dar coerência pra Legacies, né? Então, agora que a Hope desligou a sua humanidade, eu acho que seria muito legal se eles trouxessem, não somente o Klaus, né? Mas meu sonho era que viesse o Klaus, a Hayley e também o Elijah, que a gente visse a última dança do Elijah e da Hayley, sabe? Mas eu acho que são personagens totalmente capazes de trazer a humanidade da Hope de volta. E se trabalhasse direitinho no roteiro, isso poderia ficar simplesmente sensacional. Mostrando que um dos assuntos inacabados do Klaus, por exemplo, era de fato ajudar a filha dele nesse momento. E aí, a gente... Cara, eu me arrepio só de imaginar, assim, alguma cena em Legacies, com a Hope recuperando a sua humanidade. E aí, em certo momento, ela mostrando pro Klaus que ele não precisa se preocupar com ela. E com isso, o Klaus acabar com esse seu assunto inacabado. E aí, ele finalmente encontrar a paz, sabendo que a filha dele tá sendo bem cuidada. Teoricamente, né? Sabendo que a Hope meio que não precisa mais tanto da sua proteção. E com isso, ele viva em paz. Enfim, a gente tem esse final do personagem, sabe? Eu sei que muita gente não gostaria disso, mas eu simplesmente amo essa teoria. Eu ficaria muito feliz se realmente acontecesse. E confesso pra vocês que eu já até imaginei, assim, o final de Legacies mesmo. Afinal de contas, os protagonistas sempre morrem, né? No final. Então, já imagina a Hope morrendo no final de Legacies e reencontrando o Klaus na paz. Mas agora, na verdade, tem a minha teoria preferida. Eu adoraria ver essa coisa do Klaus encontrando a paz e tudo mais. Porém, gente do céu. Vocês não estão ligados. Tem um objeto que já apareceu em The Originals, mais de uma vez, se eu não me engano, que pode ser a grande chave para o Klaus, Hailey, Laja, até o Stefan aparecer. Mas o Stefan não tem tanta ligação com nenhum daqueles personagens, então é um pouquinho difícil isso acontecer, mas não é impossível. Mas é claro que eu preciso dar os créditos. Afinal de contas, eu tinha meio que esquecido dessa história que aconteceu na terceira temporada de The Originals, mas em uma live que a gente faz toda segunda-feira no canal Todas Geek, que uma pessoa maravilhosa chamada Manuela Cerqueira, que eu até anotei no meu caderninho na hora para poder falar isso com vocês, ela acabou me lembrando desse acontecimento. Eu falei, meu Deus, uau, isso é incrível. Eu revi o episódio e me arrepiei. Eu falei, mano, isso realmente pode acontecer. Então, Manuela, se você está assistindo esse vídeo, muito obrigada por ter me lembrado desse acontecimento, tá? E eu vou explicar para vocês agora. Segura aí essa informação, gente, que é... Então, lá no episódio 13 da terceira temporada de The Originals, para quem quiser rever, nós temos um momento que a senhora Davina Clare, ela acaba se comunicando com o Michael, sendo que era seu namorado ali, o amor da sua vida na época. Mas ele estava mortinho da Silva. Tá bom para vocês? Sim, ele estava morto e mesmo assim ela conseguiu se comunicar com ele, provando esse negócio que eu falei para vocês que não importa como o personagem morreu, ou quando o personagem morreu. Se o roteiro quiser, ele pode aparecer em qualquer momento deste universo, seja a Legacy, seja a qualquer série. E essa comunicação entre os dois pombinhos foi possível graças a um objeto mágico, magia negra e tudo mais, chamado Mão de Glória. Que nada mais é que um antebraço cortado de um ser humano mumificado que está segurando uma vela preta na mão. Como é possível, vocês me perguntam, esse artefato que basicamente é uma vela mística que quando acesa, abre qualquer janela sobrenatural, até mesmo uma janela para a eternidade, permitindo que invoque e se comunique com o espírito da pessoa que morreu. Só que claro que isso não é para sempre. Então, enquanto a vela está ali, acesa, tudo bonitinho, você consegue invocar a pessoa que morreu, consegue conversar, não importa que ela está na... Não importa, você consegue se comunicar aí com essa pessoa. Mas, a partir do momento que a vela se apaga, a pessoa também vai desaparecer. Eventualmente, no episódio seguinte, a Davina ainda conseguiu ressuscitar o Cole. Pois é, mas isso já é outra história, tá? Não acredito que o Legacy teria essa ousadia de ressuscitar o Klaus em algum momento, mas eu gosto de falar esse tipo de coisa para afirmar mais ainda esse negócio de que qualquer personagem pode voltar, gente. Mano, fala para mim se essa não é uma grande oportunidade para o senhor Joseph Morgan criar vergonha na cara dele e participar de Legacy, gente. Meu querido, tu tá... Olha, tu tá esperando o quê? Eu acho que essa teoria de que o Klaus pode ser invocado ou a Hayley ou a Elage, enfim, pela mão de glória, por algum personagem, assim, isso seria uma treta incrível, porque eles conseguiriam fazer essa ligação com The Originals trazendo esse artefato aí que a gente já viu no universo, então não seria uma coisa, por exemplo, inventada de Legacy, tipo uma coisa muito louca que vai trazer o Klaus de volta. Não, seria uma coisa mais consciente, uma coisa que a gente já viu acontecendo anteriormente. E aí, a teoria vai ficando cada vez melhor conforme eu vou pensando nela, porque nesse último episódio a gente acabou vendo que, infelizmente, a Josie, ela foi embora, né? Afinal, a Kaylee Bryant, a atriz, ela pediu para sair. Eu já falei sobre isso com vocês em outros vídeos, né? Afinal de contas, né? Falou de Legacy, falou comigo, então é só clicar nos cards, tá? Porém, eu sempre falo que a Josie, ela não disse para onde ela ia, então a gente tem esse grande mistério. A personagem, ela não faz mais parte do elenco principal da série, mas isso não quer dizer que ela nunca mais vai voltar. Então, eu tenho essa teoria de que ela foi para New Orleans, tá? Para pensar em um plano para trazer a humanidade da Hope de volta ao lado da Rebecca e da Freya, porque eu não consigo imaginar simplesmente as tias da Hope desistindo dela da forma que a história mostrou. Eu acho que não necessariamente elas precisam aparecer, eu adoraria, claro, mas eu acho que com essa pegada da Josie seria muito interessante. Então, eu também digo para vocês que a Freya Michelson, se eu não estiver muito louca, porque eu não assisti o episódio, mas eu tenho aí essa lembrança, ela também já usou a mão de glória para se comunicar com os espíritos. Então, pode ser que em algum momento ela ali, pensando junto com a Rebecca, pensando junto com a Josie, elas acabem entrando nesse assunto e a Freya pense, peraí, a Hope, ela pode recuperar a sua humanidade com os pais. E eu chuto que a Hayley também seria uma pessoa perfeita para aparecer, porque antes da Hope se tornar uma trívida completa, ela tem essa conversa com a Freya de que ela tem medo de perder o lado bom da mãe. Então, a Hayley aparecendo faria tanto sentido quanto o Klaus também aparecendo. Imagina os dois. Imagina eles consigam invocar o espírito tanto do Klaus como da Hayley também e os dois consigam trazer a humanidade da Hope de volta. Eu não sei vocês, mas eu acho que eu ia ter um infarto. Eu acho que eu ia morrer, de verdade. E aí, com isso, a gente também poderia ter a participação especial da Davina. Gente, socorro! Porque a Freya pode pensar, a Davina, ela tem uma mão de glória, vamos supor. Ah, ela sabe melhor do que eu. Ela sabe das coisas, então vamos chamar ela para ajudar. Então, pode ser que, gente, pode ser que isso aconteça, que realmente os personagens, sem saber o que fazer para trazer a humanidade da Hope de volta, acabem apelando para invocar o espírito dos pais dela e eles terem essa conversa com a Hope. Então, assim, cara, eu não sei nem o que falar, eu não sei vocês, mas eu estou muito arrepiada com essa teoria, porque ela faz muito sentido na minha cabeça. Eu já fiz inúmeras teorias aqui de várias séries nesse canal, mas eu acho que nenhuma teoria fez tanto sentido na minha cabeça como essa. Eu acho que só basta os roteiristas quererem, e não somente os roteiristas, eu acho que, na verdade, os atores, né, aceitar uma graninha aí, a CW, coitada, está falindo, a CW está quase sendo vendida, então não sei se seria possível uma coisa dessa, porque eles têm que pagar um dinheirinho para o Joseph Morgan, né, para conseguir convencer ele de aparecer em Legacy, mas eu também gosto de pensar que se a gente conseguiu em um ano ver três homens aranhas no mesmo filme, no multiverso, os três atores ali de um garfo de amor da minha vida, Tobey Maguire e o Tom Holland. Eu nunca imaginei que eu ia ver aquilo na minha vida surreal, até hoje eu desacredito. Então, também é possível o Klaus aparecer em Legacy, meus queridos, tudo é possível acontecer. Fiquei nervosa, fiquei nervosa, então eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa teoria, por favor. Fala para mim que vocês também gostaram, senão eu vou ficar triste com vocês. Mas eu vou ficando por aqui, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá aquele like maroto aí para eu saber que você gostou desse vídeo e que você gosta de vídeos de teorias para eu trazer cada vez mais aqui para o canal, tá bom? Voltamos aí, ó, primeiro vídeo de Legacy já falando de Klaus Michelson para poder dar boa sorte. E não somente Klaus, também quero o Hayley, também quero o Elijah, também quero o Stefan, quero a Bonnie, quero a Helena, quero o Damon, quero todo mundo de volta. Eu, hein? Mas enfim, também me siga nas redes sociais que estou sempre lá tentando falar com vocês, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!